Vou tecer, vai, esse é bom. Vai! Se eu pudesse voar E voar uma colvinha Eu morreria em busca Do meu bem Eu nem queria As nuvens Eu nem queria Os anjos Que me ajudassem O meu grande amor Se eu pudesse voar Voar Com a minha planta Voar Segura a frente Diz ao meu bem Para voltar Diz que eu estou Triste e chorando Para nos afastar E abandonar E abandonar Todos os primeiros felizes Em separarem Que testemunha a lua O céu e o mar Hoje só tem essa lembrança E você me deixou E no ouvido distante O sino Chorou O que me ajudará A lua A lua A lua Com a minha planta Boa Diz ao meu bem Amém.